Ela veio como uma criança Mas era coisa de não se esquecer E com ela trouxe a esperança De um mundo novo onde não há sofrer Ela tem um jeito tão sem jeito De olhar com jeito de quem nada vê Ela tem um jeito tão direito De ver as coisas que a gente não crê Ela tem um gosto de acalanto Foi em seus braços que fui me perder E eu amo tanto as coisas que são dela Cheia de graça como uma gazela Tão colorida como a primavera Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau